Eu vejo que vocês tem uma quase briga aí, esse é o quadro DISCUSSÃO GRATUITA! Quer que eu tinha um sapato? Não! Você tivesse passado nisso antes! Não, você poderia! Pode tirar, pode tirar! Tô brincando, não me ligo nisso não, eu não faço questão ser bonita não. Uma pessoa que você não gosta chamou o Kleber pra jantar. 30 segundos, Camila! Você não ouse, querida. Se você for, você nem volta. Leva tua mala já. E tua prancha. Ok? 15 segundos, Kleber, pra se defender. É que na verdade isso não é uma discussão, né? Porque ela já ganhou, né? Ok? Então, ó. Não, ok não. Não, não ok. Não, eu vou, pô. Qual o problema? Vou. Claro que eu vou. É isso que eu tenho problema. É isso, eu vou. Ok. Camila, 6 segundos. Vai com Deus. Desculpa, amor. Desculpa. Um segundo. Desculpa. Não tem desculpa não, o que você fez foi muito escroto. Desculpa de coerrola! Arthur Aguiar está te seguindo. 30 segundos. Eu tenho que discutir? Ah, o Kleber não é muito ligado na internet, ele não sabe das coisas. Olha, amor, olha só, se alguém está te seguindo, não tem problema nenhum. Não, mas é que ele tem que explicar pro Kleber. O Arthur Aguiar, ele traiu a Maíra com 257 pessoas. É, o Kleber não sabe das coisas da internet. Não, mas não, o Arthur, não. Se você defender o Arthur, eu venho pra cá. Ele escala? 30 segundos pra gente. Porque se ele não escala... Não tem como defender Arthur Aguiar. Eu não estou defendendo, mas ele escala, porque olha o tamanho do Arthur, olha o tamanho da minha patroa. Ganhou. Pelo amor de Deus. 10 segundos, Camila, quero ver. Se ele escala, eu não sei, mas nem quero. Ok, próximo tema. Kleber Toledo tatua Bruna Marquezine. 10 segundos, Camila. Ih, ficaram putz comigo. Muito obrigada, você foi. Eu soube que você passou mal, inclusive, no seu casamento. Vocês me contaram isso, né? Meu Deus do céu. Tatá, a gente nunca contou isso. Não, quer que eu fale, eu não falo. Não, pode falar à vontade, claro, Tatá. Sei que eu cheguei em Jericoacoara pra casar e a gente ia casar no sábado. É. Terça, quarta-feira eu enchi a cara lá, enchi a cara muito e no dia seguinte eu acordei mal. Foi um crepe, eu comi um crepe. Vencido. Foi um amendoim. Mas você melhorou na hora que tava entrando ali pra coisa? Só na hora que tava... Foi Deus, foi Deus ali. Porque quando eu olhei que a gente tava casando, eu falei assim, a gente vai casar, vamos tampar, vai ficar tranquilo. Tampar o que, rapaz? Tinha a duna ali do pôr do sol do lado. Aí era um mar de gente em volta. Tinha duas mil pessoas acompanhando o casamento. A duna lotada do pôr do sol. Duas mil? As pessoas da cidade compraram roupa pra ir na nossa festa. Porque eles ficaram do lado de fora assim, assistindo. Tinha escada, muita gente tinha escada. O padre falava, as pessoas diziam assim. Aí tinha um campo de futebol. Pode beijar, pode beijar a noiva. A criançada em cima da trave. Do campo de futebol. Do futebol. Do futebol. É, beija, pega. Fala, rapaz, sabe eu lá rezando pra não vomitar. Imagina. Gente. Tudo isso de gente vivendo. Você aceita? Nosso casamento valeu bem. Meu Deus, meu Deus. Vocês são sumendo de Camila Sumenta? Eu já fiz uma cena com o Kleber. Pode falar. Repete, Camila. Pode falar. Fala aí. Fala você. Eu não vou me comprometer aqui, eu vou pra casa com você. Eu sou muito sumenta, eu admito. Eu não sou muito. Hoje em dia eu sou se alguma coisa me incomoda. Se eu acho que aquilo é desrespeitoso da parte da outra pessoa, se eu acho que aquela pessoa tá invadindo o nosso relacionamento, tá querendo vir pra cima do Kleber com uma intenção. É. Eu tô puta, não sei nem quem é. Tá maluco. Quem é essa aí, papai? Como já diria Rainha Ivete São Galo, quem é essa aí, papai? É, tá maluco. Eu falei pra Rainha, eu não gosto de humano, sabe? Eu não fico criando coisas, não. Se eu vejo alguma coisa aqui tá... Por isso já deixou um monte de cachorro pra ele lá. Eu tenho uma fake minha que dá mole pra Rafa, porque quando ele dá mole pra ela eu vou falar pra ele, você deu mole pra uma pessoa e eu sei porque era eu. E sou eu. E você nem sabia disso. Eu já fiz uma cena com, na verdade, com Kleber e Camila, não sei se vocês sabem. Vamos ver essa cena. O quê? Melhor não explicar. Você tá rindo de eu? Gente, eu não vejo, não fico bem nem na Camila. Não, vai te beijar. Olha lá. É tanto amor que nem cabe mais que o peito. Coração de qualquer jeito queria te ver. Maravilhoso. Eu quero terminar já sabendo de vocês. Terminar? A gente não começou ainda, gente. Vocês são maravilhosos. Eu quero saber a intimidade de vocês, já que vocês são muito reservados, sempre se preservam muito em seu quadro. Checa, checa a list! Brinquedos, complemento ou ultrapassa? Vocês usam brinquedinhos? Complemento. Diversão. Temos uma coisinha, um anel que põe ali no coisa, uma borboleta que mexe. Estamos abertos, ó. Uma coisinha que prende, aperta, creme que esquenta. O que é isso, gente? Sexo de meia. Não, sexo é mais momento que a meia, né? Com a meia, com a meia. Eu tô pensando aqui. Então, tá, tá, depende, né? Acho que já sim. Já, cara. Imagina. Ah, eu tô lembrando. Tira uma meia aqui rapidinho. Broxá, vivo confidencial ou verdades secretas? Pode ser sincero. Não. Viu, Tatá? Muito obrigado. Vou ficar. Não, mas eu posso falar a Rafa também não, sabia? E o Rafa, uma vez, ele tomou um gramim, ele tava, tipo, passando mal de sono, só o pau acordou.